E ontem alguns jogadores do Corinthians publicaram uma carta no site do Corinthians pedindo aí que se não tenha alguma postura por parte das autoridades, que eles vão sim entrar em greve no campeonato paulista. Entre eles, o Paulo André fez parte dessa nota oficial aí e jogadores da Ponte Preta também estão prontos para entrar junto com os jogadores do Corinthians. Você acha que é um começo? Eles estão certos em entrar em greve? Uma coisa é a indignação dos jogadores, uma coisa é o protesto dos jogadores, outra coisa é entrar em greve. Eu acho que esse ato extremo não há necessidade. Eles estavam esperando um motivo para entrar em greve, porque o Paulo André faz parte desse movimento bom senso, que reivindica melhoras no futebol brasileiro. O bom senso do futebol clube até agora só está agitando. É a minha opinião. Ele propõe mudanças. Tem coisa que tem que melhorar no futebol brasileiro? Muita coisa tem que melhorar. Mas quais são as propostas do bom senso do futebol clube? O que vocês estão propondo? O que vocês querem? Até agora não é uma coisa muito clara. Falaram, por exemplo, numa Copa do Brasil com 650 times, reduzir os estaduais para sete datas, aí vocês vão matar os times médios e pequenos do futebol brasileiro. Tem que ter uma discussão maior sobre as reivindicações do bom senso. E não há necessidade desse radicalismo. Greve no final de semana, por quê? Ah, porque a torcida do Corinthians foi larga de os jogadores. Mas espera aí, esse é um problema do Corinthians. Não é um problema do São Paulo, não é um problema do Palmeiras, não é um problema do Santos, não é um problema do comercial de Ribeirão Preto, da Portuguesa e assim por diante. Você vai paralisar o campeonato inteiro por causa disso? E aí, qual vai ser o reflexo, qual vai ser a atitude? Ah, agora paralisou o campeonato, o Corinthians vai romper com a torcida organizada. Beleza. Convença os dirigentes antes disso, porque vocês jogadores não entram em greve no próprio Corinthians. Já que vocês têm argumento pra isso. Aliás, jogadores do Corinthians têm um argumento até de rescindir contrato com o clube por falta de segurança. O sindicato já se manifestou dessa forma. De que eles têm argumento jurídico até pra isso. Então que vocês resolvam os seus problemas. Deixem os outros times de lado. Porque tem gente que tá bem no campeonato. O Bragantino tá bem no campeonato, ele vai parar por quê? Jogadores estão ganhando bicho, estão ganhando dinheiro, estão satisfeitos. Eles vão paralisar as atividades por quê? E o senhor Paulo André, por que o senhor não levantou essa ideia no ano passado, quando o jogador do Palmeiras foi agredido por torcida organizada? Por que vocês não levantam essa bandeira pra defender a portuguesa, que tá sendo vítima da desorganização do STJD? É muita hipocrisia desses jogadores. É isso aí. E aí